Vá lá, amor! Uou! Olha que estilou! Que lindo! E vamos agora, já vamos direto para a nossa prova. Aquela guerrinha de travesseiro, sabe? É a nossa prova do pijama. Valendo! Vamos lá, Laricinha! Dá nele, Laricinha! Dá nele! Nossa! Isso! Vamos, Laricinha! Vamos, Laricinha! Ele está intimidado! Vai! Vai, vai! Continua! Continua! Está intimidado! Está ótimo! Está ótimo! Vamos lá, gente! Eu quero ver o amor! Eu quero apoio para ela! Bora, Laricinha! Bora, Laricinha! Bora, Laricinha! Vai, Laricinha! Vamos, Laricinha! Vamos, Laricinha! Arrasou! 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 Laricinha mandou super bem! Adorei! E eu quero um replay desse travesseiro, porque foi maravilhoso! Entre tapas e vidas é onde eu desejo, é sonho e é perigo! Parabéns, novinha! Tu ganha troféu! Uh! É isso aí, meninas! Muito bem! Agora vamos continuar nosso quiz! Vamos lá! Sarinha do lado das gatas contra o nosso Leandro! Leandro! Preparados? Já que estamos falando de jacaré, olha só! Apesar de o jacaré norte-americano ter uma mordida potente, não é a mais forte do reino animal! Com impressionantes mil quilos, o vencedor é... Opção A... Crocodilo americano! B... O leão! Ou C... Tubarão branco! Valendo! Que louca! Ela foi dando... Ai, gente! E aí, Leandro? A, B ou C? Não, mas ela tentou! Ela foi até lá! Erra, 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 erra! Errou! A, B ou C? Crocodilo americano, leão ou tubarão branco? Errou! Errou! C! Aí! Vocês estão de sacanagem com o amigo de vocês, né? Caraca, que pegadinha, meu! E aí, Telão, qual a resposta correta? Crocodilo americano! C? 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 Carinha, ele te chamou ali! Aumenta o som de Che! O que é isso, meu filho? Calma! O que é isso? Meu filho, calma! O que é isso? Eu adoro, gente! Eles se inventam as casas! O que é isso? Bora! Eu adoro! O que é isso? Oh, meu filho! Eu adoro! E aí! Estou dando! Boa! Oi! Muito bom! Todo mundo todo errou, se arrasou!